Música Durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação desta quarta-feira, 7 de junho, os parlamentares aprovaram projetos com foco na educação e na pessoa com deficiência, ambos de autoria do deputado estadual Nilson Berlanda, do PL. O primeiro projeto assegura à pessoa com deficiência o direito de ingressar com animal de suporte emocional em locais públicos, em estabelecimentos privados abertos ao público e em meios de transporte ou locais de promoção, proteção e recuperação da saúde. Na Comissão de Finanças, a relatoria do projeto foi feita pela deputada estadual do PT, Luciane Carminati. Nós já temos a compreensão da importância dos animais, inclusive para o processo de acessibilidade, de inclusão, de educação como um todo. Claro que nós estamos falando aqui de animais que são também treinados para essa condição. Então, acho que o parlamento avança na Comissão de Finanças porque não tem impacto financeiro. O animal é de escolha, de relação da pessoa com deficiência. Então, não é uma tarefa do Estado colocar esse direito às pessoas com deficiência. Mas é permitir que possa acessar nos locais públicos. O outro projeto de lei aprovado na reunião do colegiado institui o programa Horta Escolar nas escolas da Rede Pública de Ensino do Estado. O deputado do PSD, Mário Mota, foi o relator da matéria. As hortas escolares não entram exclusivamente no fornecimento, inclusive, de alimentos que podem e que normalmente são utilizados na merenda escolar. Mas, principalmente, na relação dos jovens com a formação, que tem essa relação com o meio ambiente, com o toque na terra, com a compreensão de como os alimentos podem surgir a partir de uma pequena semente. E, certamente, a iniciativa do deputado Berlanda merecia e mereceu toda a aprovação, uma vez que, segundo as secretarias consultadas, educação, fazenda e demais, não causa óbvios do ponto de vista financeiro. Não há grandes investimentos, muito embora algumas escolas tenham essa dificuldade. A expectativa nossa é que as comunidades possam contribuir para esse processo pedagógico de transmissão do conhecimento. Eu não estou nem falando só da parte de alimentos, mas o processo pedagógico que é essa relação dos jovens com a terra, com a semente e com o que ela pode produzir de importante. Não só na alimentação, mas na cabeça das crianças do nosso Estado. Não só na alimentação, mas na cabeça das crianças do seu Estado. Obrigado.